E hoje vocês vão conhecer o Minimundo em Gramado Oi pessoal, eu sou o Rubi e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora e vem comigo acompanhar mais um dia em Gramado E o nosso roteiro começa hoje pelo Minimundo na parte da manhã Essa aqui é a entrada, você compra o bilhete de acesso e só vai Vou começar aqui no Minimundo, passando aqui na bilheteria para fazer a compra dos ingressos A atração do Minimundo custa R$ 79,90 inteira Eles entregam esse jornalzinho do Minimundo com várias informações Tem esse espaço aqui que tem doces e pipocas, ali embaixo tem uma galeia com lojas E logo aqui você sobe nesse corredor aqui, aí vai ter o Minimundo que é essa cidade em miniatura Eu vou filmar um pouquinho para vocês, olha só o espaço como é bem grande E o nosso tour pelo Minimundo se inicia aqui no Museu Paulista Gente, as plantas são reais, olha só que lindo E o lugar é lindo, super encantador, uma ótima programação para vir em família Quem tem criança trazer, porque eles vão ficar encantados com esse mundo em miniatura Que é belíssimo e desperta muita curiosidade Quando eu falo que o espaço é enorme, vou mostrar aqui uma visão ampla para vocês Tem essa parte aqui de baixo na qual eu acabei de chegar e tem também aquela parte lá de cima, olha só Tem lá em cima também, ou seja, tem muita coisa para ver aqui Algumas pessoas se divertem procurando as notícias que estão informadas no jornalzinho pelo Minimundo E uma dica que eu deixo para vocês é Chamem algum dos funcionários para mostrar e apresentar um pouco do Minimundo para vocês Aí vai ficar mais legal Ela é oficial, ela não foi refeita nem refeitada Ela está aí desde 1985 Porque eles vão te explicar um pouco da história do Minimundo Os principais pontos Vai mostrar também alguns personagens em miniatura que tem espalhados pelo Minimundo E vai te ajudar a encontrar cada detalhe E também tem umas setinhas que apontam para os lugares que tem no jornal do Minimundo A igreja de Ouro Preto Essa é a nossa primeira réplica brasileira que eu comparto E ela também é muito importante Porque ela foi a última que se troca de novo E aqui na frente também Quando tem feriados religiosos eles comemoram Agora com o último feriado que teve Teve ali o tapete de arroz Aqui como tá em Vargas não estão Mas a gente tem o Churastei aqui Aquele moço do Fuca que sofreu acidente e tudo mais Então a gente trouxe uma homenagem ele para ele Ele fica com o Antônio Fuca branco na areia Esse castelo bem no meio é o Castelo de Paula na Alemanha Ele tem esse formato de embarcação porque antigamente ele funcionava como um pedágio né Ele escamuflava no meio da água A gente tem aqui o Jardim Botânico de Curitiba né A vegetação dentro dele também é toda natural Passa a casa maior e ele vai continuar um pouco nos outros Esse castelo fica na Balvária Alemanha E ele é um castelo até recente em comparação a alguns outros né Inclusive o princípio dele que chegou aqui na cidade de Brabá é um monte Esse castelo no nosso mar ele é a retagem né O rei das pistas de Mônaco Essa rapa porque ela é bem recente em relação aos outros personagens Mas ela é a mais nova da família Foi para ali não sabendo como Ali em cima vocês vão ver também que ele tem um pincel de verde Aqui nós somos da família que todo mundo odeia o Chris Vamos! E bem aqui embaixo a gente tem o Harry Potter e o Dumbledore Estão pegando o metrô né pra ir pra Hogwarts Quem sabe... A festa é diferente do Palácio de Mônica né Aqui a gente consegue ver ele mais no meio com todos os detalhes Como ele é bem feitinho né E ali eles recriaram a cena icônica dos Beatles atravessando a rua Olha só que legal E aqui na ponta do barco recriaram a imagem clássica do filme Titanic Jack Rose no momento icônico do filme Interessante porque o pessoal lá né Eles gostaram da ideia de ter essa réplica do navio Então eles apoiaram o mundo Isso! Aí isso! Agora eles pegam a cena aqui Esse aqui é o coral de Recurvec Ele tem uma grande grande Também tem que ser reformada né Da Avenida Belichy Mas as costuras que ele tem no Rio São todos os originais dele Se vocês quiserem entrar, dar uma olhadinha também pode ficar no pátio Aquele castelo lá no meio é o castelo de lixo E aqui é a mini réplica de um show do YouTube que estava acontecendo no Minimundo E aqui por um ângulo bem diferente A colaboradora do Minimundo se disponibilizou para fazer uma foto Simulando um ataque de gigante no Minimundo Olha só que legal Gente eu estou aqui direto do Minimundo Para mostrar para vocês Esse lugar incrível Vou falar para vocês que no princípio eu não estava com muita vontade de vir até aqui Mas ao chegar eu me surpreendi Eles entregam muito mesmo Vale a pena vir conhecer Uma das dicas essenciais que eu passo para vocês É que busquem um dos funcionários aqui do Minimundo Para que eles possam explicar um pouco sobre a história Tem várias referências de filmes que você só encontra Com o auxílio de um funcionário Ou então usando o jornalzinho que eles entregam Muitas pessoas gostam de vir e se divertir E encontrar através de umas setas Os acontecimentos do jornalzinho Olha só que lindo gente E o espaço é enorme Tem essa parte de baixo Aqui nessa partinha Ali tem lojinhas Tem café Tem três partes aqui subindo Tem parque Tem a galeria de lojas lá na frente também Enfim Vale muito a pena vir conhecer Eles entregam muito mesmo E é um espaço histórico Ali acima temos a linha do tempo Contando a história Um pouco da história do parque Através dos anos E olha só como é Pequeno o Minimundo O rapaz está ali em tamanho real Parece até um gigante E olha só essa mini estação de trem Interativa E tem trem funcionando Tem reforma ali na frente E aqui o que chama a atenção É que eles simularam um mini incêndio Com direito a fumaça e bombeiros Achei incrível Gente, essa parede aqui Tem a linha do tempo Contando um pouco da história Do Minimundo Então é isso aqui E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha amado Acompanhar assim como eu amei Produzir para você Já compartilha Para todo mundo que você ama E eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau